Minha voz internecida Eu tentei na beleza desse céu O azul é mais azul Na aquarela do Brasil Eu tentei de norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil quero escutar Nas prazes da sertaneja Nas ondas do rio mar Oh, esse rio porbilhão Entre salvas e rojão Continente a caminhar O céu no mar Na terra Canta Brasil Tira! Na beleza desse céu O azul é mais azul Na aquarela do Brasil Eu cantei de norte a sul Mas agora o teu cantar O Brasil quero escutar Nas prazes da sertaneja Nas ondas do rio mar Oh, esse rio porbilhão Entre selvas e rojão Continente a caminhar O céu no mar Na terra Canta Brasil Canta Brasil No céu no mar No céu no mar Na terra Canta Brasil 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 Canta Brasil